Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter um aula de histórias, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Vamos entender como foram formados os grupos que nós temos. A gente sabe que hoje em dia é tudo diferente, mas antigamente, vamos ver como começou tudo isso. Vamos lá? Os primeiros grupos humanos. Veja aí que imagem, né? Acerca de 1,5 milhões de anos, alguns ancestrais dos seres humanos começaram a usar paus e pedras para se defenderem dos ataques de outros animais. Vocês olharam aí essa imagem? Então, antigamente, milhares de anos, começou a ter esse entendimento, eles começaram a se preocupar em se defender de ataques de outros animais e se proteger. Entre 1,5 milhões de anos e 200 mil anos atrás, grupos de ancestrais humanos começaram a captar o fogo na natureza e aprenderam a conservá-lo. Veja que interessante. Caiu um raio, aí eles ficavam ali alimentando aquele fogo e começaram a pensar em se aquecer, em usar aquele fogo para alguma coisa. Hoje em dia, a gente não pensa assim, né? Hoje em dia a gente vai lá, um fosfurozinho ou um botãozinho automático da tomada e o fogo estende. Mas imagina antigamente, há milhares de anos, quando eles observavam aquele fogo, começavam a capturar na natureza, alimentar para conservar aquele fogo por vários dias e começaram a utilizar. Entre 230 mil anos e 30 mil anos atrás, veja quanto tempo, né? Alguns grupos de ancestrais humanos utilizavam pedras lascadas como instrumento para corte e perfuração. Então, observa, eles pegavam aquelas pedras que furavam, que eram redondinhas, montavam os seus próprios instrumentos para usar naqueles que eles começaram a se desenvolver. Veja que interessante, né? Diferente dos nossos dias de hoje, que hoje nós temos uma faca, temos uma tela, temos, ligamos na tomada, tem materiais que fazem aquilo que a gente nem imagina, mas antigamente não era assim. Vamos lá continuar nossa aulinha? Há cerca de 150 mil anos, grupos humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Por isso, dificilmente se fixavam em um mesmo lugar. Olha aí, como eles utilizavam assim? Eles viam de caçar, de pescar, tinha uma hora que aquilo ali acabava. Não tinha mais aqueles frutos, não tinha mais aqueles animais para eles se alimentarem. Então, eles começaram, eles passaram a não se fixar tanto, né? No mesmo lugar. Se você notar, isso é muito interessante. Leiam aí para vocês verem. Foram encontradas pinturas em paredes rochosas e em cavernas feitas pelos seres humanos há cerca de 30 mil anos. O que eles queriam com isso? Eles queriam deixar para que a gente conhecesse como era que eles viviam antigamente. Como é que eu sei disso? Porque eles começaram a deixar. Eles desenhavam pessoas correndo atrás de animais, coletando, construindo com fogo. Eles deixaram as informações para a gente. Olha agora que interessante. Há cerca de 12 mil anos, os humanos passaram a plantar, a cultivar alguns vegetais. Porque eles iam para o meio ambiente, eles iam caçar, eles iam pescar, eles iam coletar. E com isso eles viam que não ia ter mais. Então, eles começaram a pensar em plantar para ter futuramente. Começaram já a formar grupos. Vamos plantar para a gente ter, vamos colher. E assim começou. Vamos lá? Os primeiros registros humanos eram conhecidos e datados de 4 mil anos atrás. Eles usavam as pedras, começavam a deixar, de acordo com o tipo de pessoas que estavam ali, escrito na parede, nas cavernas, em pedaços de fragmentos para que deixasse futuramente as pessoas saberem. Então, com isso, as coisas começaram a ficar escasso, eles começaram a sair de um lugar para outro. Então, foi quando surgiu o nomadismo. Os grupos viviam fixos num só lugar, mas começaram a se espalhar pelos territórios em busca de alimentos. E com isso, eles começaram a montar coisas perto de rios e outros lugares, onde eles começaram a se desenvolver. Então, cada vez que termina a nossa aula, nós temos um desafio para você fazer aí na sua casa. Vamos lá para o desafio de hoje? Vamos traçar uma linha do tempo com imagem da pré-histórias até os dias atuais. Você vai capturar em livros antigos, em jornais, e onde você achar imagens da pré-história. E assim você vai trazendo até os dias atuais. Até a próxima aula!